E o que é pior é se prenderem em ele, vão dar um jeito de soltá-lo, que ele não é ameaça para ninguém, que ele tem bons antecedentes, um momento de fraqueza, lamentavelmente, até parece que é contra as pessoas de bem, parece até que a justiça, ela inverteu tudo, ela não está a favor do homem de bem. Agora, a minha pergunta é a seguinte, veja a atitude desse vagabundo e se é um maconheiro conhecido, já foi identificado esse maconheiro, ele entra com a facilidade nessa casa, agora imagine você ter uma mãe, uma avó idosa, acorda com um barulho, toma um susto, morre, infarta. Você imagine, você é jovem também, você vê um cara desse pulando na tua casa, entrando na tua casa para roubar. A pergunta que não quer calar, se ele desconfia que o dono da casa tem uma espingarda calibre 12, ele entrava, precisava matar ele não, bastava um pipoco para cima de uma espingarda calibre 12, ele ia sair daí todo cagado, sabe? Olha, no jeito ele está aí, pá, ele voltava, ele voltava. Olha a facilidade que o vagabundo tem para entrar em casa. Agora, se o dono da casa perde a chave, ele consegue entrar com essa facilidade? Já tentou? Alguém já perdeu a chave aqui? Já tentou entrar no seu carro, depois perdeu a chave? Piranha, já? Piranha perdeu a chave da casa, foi pular o muro, ainda quebrou o pé. A mulher dele rolou, rolou uma praga linda, não é? Olha que vagabundo. Olha, eu torci o pé ontem, desceram uma escada. Não é coisa de velho, não é? Não é, não é, não é, não é, vão dizer qualquer coisa. Olha o ladrão, olha o que é que o ladrão faz. Olha o que é que o ladrão faz. Não leva um arranhão, um choque, nada, nada. Agora, um dono da casa aí, armado, ia ser um santo remédio. Bastava um tiro, um tiro, para cima, lógico, odeio violência, não é para apontar para ninguém. Um tiro para cima, vá bem, nunca mais ele voltava. Voltava? Não! Duvido. Um jovem foi preso ontem após...